Olá pessoal, aqui é o Ramon Tesmo do Elevation e eu estou aqui para dar um depoimento sobre o YouTube e o potencial que ele tem para gerar negócios e principalmente agora com a tendência de crescimento da sua plataforma de anúncios nos próximos meses e anos. Eu uso o YouTube desde 2006, no meu primeiro negócio que deslanchou na internet, que foi o Aprenda Piano. E o YouTube sempre foi um dos canais, principais canais de compra de tráfego qualificado, tá bom? Só que de lá para cá surgiram várias opções de compra de tráfego e o Facebook Ads foi a principal delas. Só que aconteceu que tanto o Facebook Ads como o próprio Google AdWords, eles se tornaram caros porque tem muita gente anunciando, muita gente começou a entrar, o espaço de anúncio começou a ficar limitado e aí no leilão de lances aí os preços acabaram inflando, tá? E hoje não é viável para muitos nichos você anunciar tanto no Facebook como na rede de pesquisa do Google. E aí é que vem o YouTube como uma grande força de tráfego qualificado e barato para o seu negócio. Então eu acredito que os próximos meses e anos o YouTube vai dominar como a principal opção na geração de leads qualificados para o seu negócio, tá? E se você não fincar o pé, não investir pesado no YouTube nos próximos meses, você vai estar deixando muitas oportunidades na mesa. E eu quero recomendar que o Gabriel Hockenbach, na minha opinião, é o maior especialista em YouTube do Brasil, em YouTube Marketing. Eu acompanhei ele desde o início, desde que ele começou com as primeiras ideias de lançar um curso de YouTube. até hoje que ele é considerado aí já um dos top especialistas do Brasil. Então eu quero recomendar que você una o que o Gabriel está ensinando com o YouTube. Se você unir essas duas pontas, você vai conseguir gerar muitos leads para o seu negócio, tá? Então fica aí a minha recomendação. Um forte abraço e sucesso para você!